Imagina um homem andando entre carros numa rodovia movimentada. E tudo isso à noite. Perigo, não é? Aconteceu aqui em Londrina, foi ali na Avenida Brasília, próximo ao acesso do Nossa Senhora da Paz. Na tentativa de evitar o atropelamento, dois motoristas conseguiram, mas em cima da hora, desviar e parar o carro um pouco pra frente. Esse homem continuou andando. Só que um terceiro veículo não teve a mesma sorte. Bateu nos outros dois e ainda atropelou esse homem. Vamos ver o estrago dessa situação ali na Avenida Brasília. O acidente acabou envolvendo três carros que estavam trafegando pela Avenida Brasília, próximo ao Jardim Nossa Senhora da Paz. Segundo informações dos motoristas, o pedestre cruzou na frente dos carros e acabou atropelado por um deles. A vítima bateu com a cabeça e ficou bastante confusa. A equipe do SEAT pediu o apoio da equipe médica do SAMU para prestar o atendimento. Segundo populares ali, essa vítima seria, talvez seria o usuário de entorpecentes, acabou atravessando essa via ali sem prestar atenção. O grande fluxo de tráfego ali de veículos, principalmente veículos pesados ali, acabou sendo colidindo contra essa pessoa. Vocês têm atendido inúmeros casos de atropelamentos, muitos deles com mortes, acidentes em Londrina. Tem aumentado, há uma percepção de que isso tem aumentado aqui na cidade? Isso, tanto a falta da direção defensiva por parte dos motoristas dos veículos, tanto como do pedestre também. Uma equipe de policiais da 4ª Companhia Independente, que estava passando pelo local, parou para prestar socorro, mas foi recebida a pedradas por populares. Uma das pedras acertou o parabrisas da viatura, mas nenhum policial se feriu com a situação. Agora para para pensar aqui comigo, se uma viatura da polícia foi lá para atender um acidente de trânsito e os caras meteram pedra na viatura. Pedrão, meteram pedrão no parabrisas da viatura, beleza? Agora imagina você, com sua família dentro do carro, andando por uma rodovia à noite, tendo que parar num semáforo ali na entrada da favela da Bratac, que não querem, que se chama mais de favela, agora é o Jardim Nossa Senhora da Paz lá, né? Passando ali com sua família, de repente um indivíduo andando no meio da rua, beleza? No meio da rodovia. E aí, meu amigo? Sabendo que eles metem pedra na viatura da polícia, o que você vai fazer? Você vai parar? Você vai ver o que ele quer? Você vai buzinar? Olha, eu não vou me espantar se daqui a pouco não começarem a dar verdadeiros strikes ali. Os caras não vão parar, tem medo? Vai e atropela por medo de ser assaltado. E a gente sabe que aquela região é cheia, cheia de viciados em droga que ficam ali pedindo dinheiro. Ou é mentira o que eu estou falando? Na entrada da Nossa Senhora da Paz, o que tem de noiado ali pedindo dinheiro naquele semáforo não é brincadeira não, rapaz. Dá medo. Você imagina isso à noite. E ó, não adianta jogar para a polícia resolver esse problema. Esse é um problema social. Se não tiver uma ação conjunta, prefeitura com secretaria de ação social, seja lá o que for, por órgãos de segurança pública, para tentar solucionar esse problema ali, esse tipo de situação que a gente está vendo não vai acabar. O cara à noite, andando no meio de uma BR, né? Só a 369 que dá acesso a São Paulo, só isso, mais nada. Você acha que é pouco movimentado ou não? É lógico que vai acontecer. É lógico que vai acontecer. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.